E aí, nerds, nevlas e tatuados, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal e hoje eu vou estar trazendo essa maravilhosa, esse maravilhoso game aqui da Burô Brasil a nossa linda, maravilhosa parceira de board games aqui do canal onde nós trazemos as novidades e como o que vem na caixa e como jogar da Burô e hoje o game dessa semana é Raiders, Raiders Raiders, é um game onde você é um viking, olha, viking, você já assistiu a série Vikings? Você é um viking, pegue o seu Dracar e venha para 4 Jornadas Épicas em rumo à sua glória esse jogo, Raiders, é um game que você é um viking, você vai ter vikings você vai usar estratégia para conquistar o mar você vai pegar o seu Dracar e navegar em terras distantes, em 4 Jornadas Épicas em busca da sua glória vem comigo conhecer esse jogo onde vamos trazer o que vem na caixa e como é a preparação do game e também como jogar olha essa caixa bonita, a Burô só traz game bonito velho, isso aqui, eu sempre falo, é clichê mas essas quadras tem que botar ali, quadro pendurado tem que arrumar uma prateleira só para botar esses games pendurado porque é muito bonito olha o detalhe dessa caixa aqui, gente olha tem aqui tá, olha tem aqui mais um viking aqui tem uns detalhes de produção olha a caixa esse jogo é um jogo de estratégia no qual você deve conquistar o mar enquanto batalha contra monstros terríveis e contra seus oponentes você vai recrutar vikings para lutar por você e obter recursos pilhando vilarejos e consagrando sua glória no fim das jornadas olha que game maravilhoso tem certeza vamos logo ao que interessa vamos ver o que vem na caixa olha eu adoro essa zoada peraí, peraí vamos ver o que vem na caixa olha eita que cheiro bom que cheiro de novo esse cheiro de novo é maravilhoso vem sempre os manuais de regras em dois idiomas regulamento que esse é o espanhol e o manual de regras que é maravilhoso sempre vem em português também manual de regras grandinho porque ele vem mostrando os elementos do jogo você pode ver aqui os elementos do game que você vai utilizar e aqui vem no manual preste bastante atenção na página depois da preparação tem um itemzinho para dizer quantos vikings cada jogador se você for jogar com um jogador o primeiro jogador tem direito se você for jogar com dois jogadores o primeiro jogador tem direito a um jogador um vikings e o segundo jogador tem dois e consecutivo três jogadores o primeiro tem um tem aqui nas regras tá estou vendo aqui eu vou colocar a imagem aí sim o game é de dois a quatro jogadores para mais de 14 anos e leva 40 minutos ele é de Brad J. Gilbert e Matt Dustin tá vamos ver mais aqui cara o manual é bonito velho cara tem muita regra tem muito detalhe nesse manual que você tem que prestar bastante atenção ler só jogando rejogando que você vai ver como é as regras olha o manual aqui isso aqui é os cards olha os cards velho muito detalhe aqui vamos tirar aqui gente uma coisa que vocês tem que prestar bastante atenção tá que aqui nesses itens nesses cards nessas cartazinhas aqui ó pra você colocar ele tem uma numeração tá ele tem essa numeração 1 aqui é uma numeração 1 que vocês podem ver aqui nessa câmera de cima isso quer dizer isso quer dizer que os itens usados no primeiro turno lembra que eu falei que são 4 jornadas algumas dessas cartas desses itens só entram em cada turno vou colocar aqui vou lhe mostrar que esse aqui ainda é do primeiro turno mas aqui tem vocês podem ver aqui já tem 2 ó e aí Aí aqui vem Velho, esses detalhes Aqui da Bureau, é maravilhoso Isso aqui gente Esses sticks aqui Esses locais aqui pra você Amazenar o seu game É muito bonito, velho, olha isso aqui Você coloca ele aqui Aí como vocês viram Aqui vem um mapa Aquele mapa montado Deixa eu colocar a caixa aqui De lado E montar ele aqui pra vocês verem O detalhe dele Mapa grande O mapa é grande Esse aqui é o mapa Do game Não sei se dá pra ver Tá dando pra ver Deixa eu mostrar aqui pra vocês O mapa montado aqui Vai cair Esse é o mapa Agora vem os vikings De madeira Cara, maravilhoso Madeira mesmo Olha o detalhe Desse bicho aqui Madeira, os vikings Vem os naviozinhos Também de madeira E o mais foda Desse game São as moedas As moedas São de metal mesmo Olha aqui Olha só É metal Olha esse detalhe Dessa moeda Vou mostrar com mais detalhe Olha A moeda É de detalhe Que foda As moedas São de metal mesmo Olha Essas moedas Gente Temos E temos aqui Os dracás Que são os navios Que nós utilizamos aqui No nosso Na nossa jogada Vem Um Dois Três Quatro Cada um com a sua pozinha aqui Pra você jogar Cada oponente que escolher Jogar Agora vamos para a preparação Né Vamos fazer assim Com dois Três jogadores Com dois jogadores Tem uma variante De jogo Que está lá na página 12 Que você pode ver Tá Cada jogador vai escolher O seu dracar Tá Vamos escolher as cores Do seu dracar Vamos colocar na frente Do Vamos dizer que eles estejam aqui Tá Vamos colocar Na frente O dracar É esse aqui Que vocês estão vendo Dracar São esses de aqui Tá Vou pegar São 40 Vikings Vou posicionar Os 40 Vikings Aqui na rosa do vento Coloquei os 40 Aqui na rosa do vento São 20 moedas Moedas aqui São 20 moedas Que temos aqui Vou colocar aqui na frente Que fica de fácil Para todos os jogadores Pegar Tá Agora vamos pegar Aqui o seguinte Cada um escolheu a sua cor Vai pegar o seu dracar Da cor que está No Marcado No seu dracar Essas aqui São as peças De Essas aqui São peças De jornada Cada peça De jornada Como eu falei Quando eu estava tirando Não sei se dá para ver aqui Cada um tem uma numeração E cada um Tem um significado Isso aqui é um Mionir Um martelo do Thor Isso mesmo Um Mionir aqui Ele tem um significado Para cada No decorrer Eu vou colocando Preste atenção Nessa numeração É onde eu vou colocar Na minha No meu primeiro turno Eu vou Selecionar Separar eles aqui Tá É Pessoal A gente preparou aqui O mapa O mapa está preparado Como eu falei Você coloca um monte Dois Um monte Três Um monte Quatro Ou você pode guardar Na caixa E depois pegar Em cada jornada Como eu disse São dividido em quatro Jornadas O jogo O primeiro jogador Foi escolhido aleatoriamente Ele vai para a última Posição Que é a número Três O segundo jogador Vai para a segunda E o último jogador Vai para a primeira Certo Eu vou fazer o seguinte Vou trocar Esse daqui Vou colocar Vamos dizer que Esse daqui Estava aqui Tá Só Para ajudar Eu como primeiro jogador Vou seguir A linha aqui Eu posso parar Nessa parte aqui E pegar esse item E colocar no meu dracar Que é uma vela E seguir Ou então Eu posso fazer Isso Continuar Escolher uma posição Eu vou escolher Essa posição aqui Essa primeira Vou pegar o item Vou colocar no meu dracar O segundo jogador Vai passar Ele pode Passar por aqui Parar aqui Ou seguir Se ele Decide seguir E passar por aqui Ele Pega Um viking Para ele Certo Se ele Passa E para Aqui Ou ele Paga Um viking Aqui é um Joga Um monstro Para ele Passar Desse 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 monstro Ele tem que Descartar Um viking Descartando o viking Ele pode passar Se ele não Descartar O viking Ele pode Batalhar Aqui quer dizer Que ele tem Três De dano Ele deveria Ter três Para vencer Esse monstro E batalhar Mas como ele Só tem dois Ele Ele não Vai batalhar Vamos dizer Ele parou aqui Ele vai pegar Esse item Aqui E vai colocar No barco Dele Esse item Aqui É de Pontos E de São São Ovelhas Esses pontos De ovelha De 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 peças Tá Esses pontos De peças Aqui O que acontece Esses pontos Aqui Ele dá Quatro pontos Ele tem Que encontrar Essa peça Aqui Ele tem Que encontrar Só vai aparecendo Dois Que é o porto Ele só pode Remover do dracar Ele Se encontrar Essa peça Que é na próxima Jornada Na próxima jornada Na segunda jornada Certo Consecutivamente O Esse aqui Era o Segundo Eu peguei errado Esse aqui É o primeiro O primeiro jogador Que é o último Quando ele for jogar Quando ele parar Ele vai ter que Retirar A run Os jogos Entre ele Vamos dizer assim Ele passou por aqui Pegou o viking Botou lá E parou Aqui Ele vai pegar Essa carta Que é Três de madeira Vai colocar lá No barco dele E o que tiver Entre ele E o penúltimo Jogador Ele vai remover Removeu Aí Vai Para o primeiro Jogador Se o primeiro Jogador Passou aqui Passou Parou aqui Tá O segundo Jogador Passou E parou aqui Parou junto Eles vão batalhar Como é que acontece A batalha A batalha Acontece da seguinte Maneira Eu Sou o primeiro Dou um jogador Um viking Dou um viking Ele vai dar dois O próximo turno Eu tenho que dar Três vikings Eu não tenho Então eu posso fazer O seguinte Eu posso sair Da batalha E sair Mas Se eu perdi Já Eu não Não volta Tá E assim Consecutivamente Cada um vai escolhendo Né O mapa Nessa primeira jogada Quem chegar primeiro Vai ganhar Seis pontos Se eu chegar primeiro Lá no porto Eu ganho seis pontos O segundo Vai ganhar Três pontos Uma moeda de três E o último Que chegar Vai ganhar Uma moeda Uma moeda De um ponto Certo? Assim Vai ser removido Todas as peças De jornadas Removendo as peças De jornadas É Vai se colocar Vou embaralhar Vamos remover aqui Esse porto Esse segundo turno O porto Já tem uma runazinha Ganha quem tiver Mais runas No seu No seu mapa Mais runazinhas Com esse negócio Vou embaralhar Vou Remo Remo Recolocar Os vikings Os vikings E aí Vai aquela jogada Novamente Certo? Eu vou mostrar Algumas cartas Aqui Tá? Essa aqui É do Minoni Se eu coloco Ela na jogada Aqui Se eu consigo Chegar meu navio Aqui E pegar ela Eu vou colocar Aqui E com o Minoni Eu consigo Colocar ainda Um vink Tá? Essa aqui É a peça De porto Tá? Se o meu jogador Verde Chega no porto Ele vai Colocar essa peça De Jornada E colocar aqui Do lado E vale pontos E assim Sucessivamente Você vai Jogando Coletando As suas jornadas Certo? Até Terminou essa jornada Todo mundo chegou lá Fez as contagens Cada um pegou as moedas Encerrou Vai pra terceira rodada A mesma coisa Na quarta rodada A mesma coisa No final Nós vamos contabilizar As peças de Produtos Que tiverem Ao lado As peças de produtos Que tiverem aqui São descartadas Não vale pontos Se ainda tiver no seu Dracar Só conta as peças De produtos Que tiverem Já sido Descartadas Assim Sidos Lá no porto Essas que você Já colocou de lado Se tiver no seu Dracar Não vale nada Não vale pontuação Nenhuma Tá? Vamos Somar os monstros Que vocês venceram Se vencer mais monstros Vamos Contabilizar também Os monstros Se tiver os monstros Aqui Vamos contabilizar O Mioni Esse aqui vale 1 Depois tem o Mioni Duplo Que vale 2 Vamos Contabilizar também As runas Só aparecem Aqui As Fâmulas As fâmulas Vamos contabilizar As fâmulas Também Depois que você Colocar aqui Os produtos Que vocês descartaram Nos Na parte Dos No porto Tá? Essa pilagem Aqui tá aparecendo Pilagem Essa peça Permite Pegar uma moeda De valor 3 Ou dependendo Da ordem Que os jogadores Passarem por ela Ao colocar A peça Um tabuleiro Põe uma moeda De valor 3 E uma moeda De valor 2 Pronto Eu vou colocar aqui Nessa pilhagem Uma moeda De 3 E uma de 1 Vamos somar Todos os pontos E ver quem tem Mais pontos De vitória De glória E aí vai ser O Vitorioso Nessa batalha Épica De Navegação Nos mares Vikings E aí Vocês estão preparados Para essa jornada Esse vídeo foi rápido Só para mostrar Algumas regras E como jogar rápido Esse game Esse game Leva de 40 minutos Então Cada jogador Vai navegar Entre o mar Vai escolher Os locais Que querem parar Lembrando Que quando você Passar pelo monstro Você tem que descartar Um viking Se você não quiser Batalhar Com ele Essas peças Aqui são peças De Esprodutos Aqui Essas peças De jornada São armas Que você coloca No seu dracar Colocando Você não pode Colocar o viking E temos as peças Também de Vela Então São peças Que vão aparecendo No decorrer Do jogo E você vai entendendo O que serve Cada uma Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Clique em gostei Compartilhe com todos Os seus amigos E qualquer dúvida Comenta aí Que a gente explica No comentário E tira suas dúvidas E se tiver algum erro De regras É porque eu abri Esse game Aqui agora E estou Aprendendo com vocês A jogar Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Clique em gostei Não se esquece De se inscrever No nosso canal E compartilhar Com todos Os seus amigos Esse maravilhoso Game Que eu vou testar E vou jogar E depois vou botar Uns comentários No Instagram Segue a gente Lá nas nossas E redes sociais Tchau 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 Tchau